bom dia senhores hoje a gente está em aldorado do sul fazendo a conclusão de mais uma casinha avistando os últimos detalhes mostrar pra vocês que a parte da fachada dela lateralzinha dela vamos dar uma volta por fora nela primeiro depois a gente entra lá essa casa já montada com sistema de painel viu pessoal acompanha o canal aí quem acompanha o nosso trabalho aí já como é que a gente faz as casas como é que a gente monta que parte do banheirinho volta desse outro lado aqui colocando as meia caninhas em cima do banheiro a canela ali a cozinha elétrica já prontinha tudo funcionando já está com os móveis já forrinho de pinos sistema de painel que a gente monta como é que ele fica depois um coladinho o outro aqui né bem reforçada a estrutura da casinha aqui é o cerâmico quartinho aqui é o quarto do casal dá uma melhor pra vocês verem essa casa aqui ela não vai porta tá pessoal que o outro quartinho aqui vão entrar ela não é duplada tá então rodapézinho ali daí não é colocado porque se o cliente quiser duplar futuramente acaba perdendo todo o material né vamos dar uma olhadinha no banheiro aqui aqui fazer uma limpezinha agora nela aí prontinho pra acender a luz aqui pra ficar mais claro tudo instaladinho tudo certinho e mais uma casinha que a gente finaliza essa é em Eldorado do Sul Rio Grande do Sul ó essa aqui é a portinha certinha vamos chegar aqui por trás de e é isso aí pessoal ó mais uma casinha aqui a gente conclui aí pra quem quiser entrar em contato com a gente aí pode entrar através do WhatsApp telefone 51984527273 vou repetir pra quem quiser anotar aí 51984527273 tá ou no telefone fixo 35546815 é o 5135546815 tá não se esqueça aí de curtir o videozinho deixar aquele like aí compartilha com os amigos tá se você quiser fazer uma casinha aí já sabe a empresa certa pra pra procurar tá bom pessoal abraço a todos aí e até o próximo vídeo e aí